Amigo Em sua salsa jura, porque essa criatura quer mudar a sua vida O que vale um amor interesseiro, se é o seu dinheiro, somente o que ela quer Amigo, eu sirvo de espelho, escute o meu conselho e abandone essa mulher Se hoje estou aqui sozinho, tristone meu caminho, sem ninguém para amar Foi ela a culpada, que me deixou sem nada, ao me abandonar Ao vê-la novamente, contigo sorridente, precito o seu fim Cuidado, não quero sua desgraça, pode ser que ela te faça o que já fez para mim Se hoje estou aqui sozinho, tristone meu caminho, sem ninguém para amar Foi ela a culpada, que me deixou sem nada, ao me abandonar Ao vê-la novamente, contigo sorridente, precito o seu fim Cuidado, não quero sua desgraça, pode ser que ela te faça o que já fez para mim Cuidado, não quero sua desgraça, pode ser que ela te faça o que já fez para mim